Música Boa noite, galera! Boa noite, galera! É nóis, Felipe. O Felipe Rio tá empolgado. Vai chegando, vai sentando aí no seu lugar, tá? Olha pra quem tá do seu lado e fala, boa noite! Como vai você? Que saudades que eu estava de ver esse rostinho lindo, cheiroso, maravilhoso. Isso no caso das meninas, né? Porque a minha célula tem um cheiro de zorba, né? Mas eu amo minha célula. É uma maravilha. Gente, antes de começar o culto, eu queria apresentar pra vocês. Quem tá lá no fundo, vem chegando e chega em silêncio, gente. O culto já começou. E eu queria apresentar pra vocês, mais uma vez, essa segunda vez que essa célula sobe aqui, a célula turista, tá? Esse povo bonito que tá aqui. Uma salva de palmas pra célula turista, gente. Esse aqui é o Gabriel. Chegou um cara atrasado da célula. E isso, chegou outro atrasado. Isso, minha célula é extremamente organizada, como vocês podem ver. E o líder da célula, um doze, tem três, é o Gabriel Moraes. Este ser maravilhoso que tá do meu lado. E, Moraes, conta aí pra gente, por que o nome da célula é célula turista? Porque a gente crê que a gente é turista aqui na Terra e nossa morada eterna é no céu. Uou! Que célula autêntica, né? Sabe o que é autêntico? Quê? Não, sei, sei. Ele não sabe. Sabe o que é autêntico? Sabe? Autêntica é uma pessoa especial, entendeu? Que tem algo que ninguém tem. O que a nossa célula tem que nenhuma das outras tem? O João. O João, vem cá, João. Eu vou orar. Você quer orar? Não, esse o João é o mascote da nossa célula, gente. Ele é uma figuraça. Mas, enfim, se você quer conhecer mais da nossa célula, ela acontece aonde, Gabi? Normalmente, no sétimo andar, quando não tá chovendo, daí a cinco e meia a gente joga uma bola até as seis e vinte. E quando chove, a gente vai no quarto andar, na sala 405 e começa às seis horas. Sua célula tem futebol? Não, a nossa tem, cara. Oh, muito bom, muito bom. Se você não tem célula, venha pra nossa célula, célula turista. Acontece seis horas, lá no sétimo andar. A gente joga a bola durante uns minutos, uns vinte minutos, meia hora, por aí. E aí, começamos a nossa célula. Você é muito bem-vindo lá. E quando chove, porque lá é descoberto, a gente fica no quarto andar. Certo, Gabi? Então, eu queria chamar aqui o Dioguito. Vem cá, o Diogo. Tá virando líder esse rapaz. Hora aí pra começar o nosso culto. Então, fica de pé no seu lugar. Vamos lembrar que o Pedrinho, semana passada, pregou sobre reverência, certo? Sobre que a gente está na presença de um Deus Santo. E esse Deus Santo já está aqui nesse lugar. Por isso, antes dele orar, você vai fazer a sua oração. Fecha o olho, para de olhar pra mim. E eu queria que você orasse pedindo a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu não sei como você chegou. Eu não sei se você chegou com algum problema, com alguma dificuldade, ou está muito feliz. Enfim, entrega a sua vida pra Deus. Pede pra Ele falar com você. E principalmente, adore a Deus. Porque a gente veio aqui pra cultuar a Deus. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, Pai. Muito obrigado por essa semana que está terminando. Muito obrigado que a gente pode estar aqui, ouvindo a Tua Palavra. Peço que o Senhor oriente cada pessoa aqui pra poder ouvir, poder entender, poder absorver o que vai ser falado aqui. E eu peço que a gente tenha um maravilhoso final de semana, Pai. E em nome de Jesus, amém. Amém. Dá mais um abraço pra quem está do seu lado. Já puxa a pessoa aqui pra frente. Vamos louvar a Deus. Vamos lá. Tanta gente, galera. Vamos lá. Vamos lá. Chega aí, galera. Chega aí. Chega aí, galera. E eu, tão imundo e fraco assim, não vou ter o que mereço cumprir, mas eu sei. E no calor do seu abraço eu quero viver, me envolvido em teus braços pra me aconchegar, sentir a essência que corre no meu ser, esperando da tua graça, vou me afogar. E no calor do seu abraço eu quero viver, me envolvido em teus braços pra me aconchegar, sentir a essência que corre no meu ser, és meu maior amor, Deus. O maior amor é o maior amor, Senhor. Senhor, os meus braços me alcançou, tua palavra entre o ofício. Tá muito fraco, tá muito fraco. E eu, tão imundo e fraco assim, não vou ter o que mereço cumprir, mas eu sei. E no calor do seu abraço eu quero viver, me envolvido em teus braços pra me aconchegar, sentir a essência que corre no meu ser, meu ser, és meu maior amor, meu ser, és meu maior amor, Deus. E no calor do seu abraço eu quero viver, me envolvido em teus braços pra me aconchegar, sentir a essência que corre no meu ser, és meu maior amor, Deus. E no calor do seu abraço eu quero viver, me envolvido em teus braços pra me aconchegar, sentir a essência que corre no meu ser, és meu maior amor, Deus. E no calor do seu abraço eu quero viver, me envolvido em teus braços pra me aconchegar, sentir a essência que corre no meu ser, és meu maior amor, Deus. E no calor do seu abraço eu quero viver, me envolvido em teus braços pra me aconchegar, sentir a essência que corre no meu ser, és meu maior amor, Deus. E no calor do seu abraço eu quero viver, me envolvido em teus braços pra me aconchegar, sentir a essência que corre no meu ser, és meu maior amor, Deus. És meu maior amor, Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 Deus da Criação A CIDADE NO BRASIL 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 A CIOI거 Um, dois, três Ficando de pé Uma sala de paus Para os visitantes DANGURA Seja bem-vindo Seja bem vindo Também chame Clogue Vamos ali na cantina Que uma comida Que eu vou te abençoar E enfim, você é muito bem-vindo Você quer visitar... E aí 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 Jogando bola Eu rompi o ligamento do pé E ele tá zoado até hoje E aí Eu ia ter que fazer uma série de coisas lá E eu ia precisar de dois mil reais Para poder consertar o meu pezinho Eu falei Deus eu não tenho esse dinheiro eu não tenho esse dinheiro Deus me abençoa porque eu preciso de ajuda e aí veio essa oferta quando veio a oferta eu falei, cara, mas eu não preciso de um computador, mas eu olhei o valor era dois mil reais o que que eu estou querendo dizer? serve a Deus se você vai ficar rico? não porque eu não sou rico mas serve a Deus que ele vai dar tudo que você precisa, não só dinheiro ele vai te dar amor ele vai abençoar todas as áreas da tua vida, então se você crer nisso, durante o momento de dízimos e ofertas, mesmo se você sair daqui e não receber nada de Deus, nada palpável vem aqui em espírito de adoração porque ele te deu o ar que você respira amém galera? então enquanto a música toca, você vem aqui e pode trazer o seu dízimo e a sua oferta Deus te abençoar todas as áreas Amém. 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 Cê crê nisso? Ele não escolheu pessoas. Ele morreu por mim e por você. Ele morreu por todo um povo. Mas Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscitou. O inferno cai Satanás é derrubado E nesse momento Nós estamos declarando a vitória do Senhor Então declare isso no fundo do seu coração A presença de Deus está aqui E nesse momento O inferno está tremendo O inferno está tremendo Porque uma geração se levanta Uma geração santa Que tem essa marca Começa a declarar Nesse momento Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa De novo, de novo O que Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Ele me fez Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez e quem não me entende se mesmo me restou pois quem me prometeu é fiel pra cumprir e o meu Deus nunca falharás eu sei que chega a minha vez minha sorte ele mudará diante dos meus olhos sabe é terça-feira eu tava saindo do trabalho, era dez e pouco era dez horas da noite e eu tava no carro, tava meio que debatendo com Deus cara meio burro, eu sei mas eu tava debatendo com Deus que três anos atrás a nossa casa foi assaltada a gente tava dentro foi um tempo bem complicado e nesses três anos a gente sempre veio se perguntando por que aconteceu isso e eu tava meio que revoltado assim porque fazia um tempo que eu não sentia a presença de Deus daquela maneira sobrenatural sabe eu tava pô Deus por que que você me deixou cara sabe eu tô sozinho e eu sinto tua falta e eu não sei por que eu fiz um caminho diferente eu quis passar na frente da minha casa antiga era dez e meia mais ou menos e eu no carro dirigindo e Deus colocou uma vontade absurda no meu coração de colocar essa música pra tocar eu ah Deus por que tá música massa mas por que colocar essa música e eu na rua assim eu coloquei ela e o começo da música fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte o teu amor lança fora o medo comecei a ouvir aquela música eu comecei a orar ainda debatendo com Deus e no momento que eu tava chegando na frente da minha casa antiga começou o refrão da música e eu comecei a desabar a chorar desabar a chorar porque eu lembrei de tudo aquilo que eu vivi na minha casa de tudo aquilo que eu vivi na minha vida por completo e eu lembrei dos livramentos que Deus deu pra gente porque era simplesmente pra não tem explicação era pra era pra eu tá morto era pra nossa família tá acabada tinha tudo pra acontecer eu tinha tudo pra me desviar o Pedro sabe o Ju minha família tinha tudo pra culpar a Deus mas a gente se apegou e teve algumas coisas no momento do assalto que Deus deu um livramento muito grande que minha mãe falou pro meu irmão pra gente parar de ver as pequenas coisas reclamar por elas e começar a agradecer pelos livramentos que Deus dá pra gente por que que eu tô falando tudo isso é porque Deus colocou no meu coração que tem muita gente aqui se sentindo abandonado tem muita gente aqui se sentindo sozinho se sentindo um lixo se sentindo nada adolescentes agora eu quero que você abaixe sua cabeça e feche seus olhos qual é o motivo da sua solidão o que tem acontecido qual tem sido o vale que você tá passando meu Deus nunca me deixou por onde quer que eu fosse e por onde quer que eu vá e Ele nunca vai te deixar também e eu não temerei o mal o meu Deus comigo e Ele está e Ele está a quem eu temerei ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte o teu amor nessa flora e o teu amor vem no rio das tempestades a vida não voltarei por perto e Ele está e eu não temerei o mal o meu Deus comigo e Ele está o meu Deus comigo e Ele está a quem eu temerei oh não nunca me deixou na tempestade ou na paz oh não nunca me deixou quando bem ou quando mal oh não nunca me deixou oh Senhor nunca me deixou oh não o meu Deus eu não sei o que está linda o coração que espera comparável com a nossa lua e haverá um dia aos problemas Mas até este dia Estou sabendo que estás aqui E eu não temerei o mal Pois o meu Deus por fim Se o meu Deus por fim A quem você vai temer? Se você tem o rei dos reis do seu lado A quem eu e aquele, a quem eu e aquele Oh não, nunca me deixou Sem pressa de ou na paz Oh não, nunca me deixou Quanto bem ou quanto mal Oh não, nunca me deixou Oh Senhor, nunca me deixou É a luz que está vindo É o coração que espera E haverá um fim ao problema Mas até este dia Te rouvarei Te rouvarei Te rouvarei É o coração que espera E haverá um fim ao problema Mas até este dia Te rouvarei Te rouvarei Te rouvarei Oh não, nunca me deixou Oh não, nunca me deixou Minha cidade de ou na paz Oh não, nunca me deixou 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 O amor do meu ser É contigo estar E do fundo Calma Oh não, nunca me deixou Tua glória se brilhará Tua glória se compara Deus sente, não O amor do mundo é contigo Estarão, calma, irei amar Deus Te agradeço, meu Senhor, porque o Senhor nunca nos deixou Pai, porque o Senhor é um Deus eterno Pai, a Tua criação clama a Ti, Senhor Vem neste lugar, rasga os céus em nome de Jesus Quero Te convidar agora a levantar um clamor Sabe, a adoração não vem daqui de cima A adoração não vem de um ministro De um líder de banda De um violão, de um pastor A adoração vem do seu coração Não importa a Tua voz Não importa como você é, como você está Do jeito que você chegou aqui Levanta suas mãos para os céus agora em sinal de rendição a Deus Levanta, se você não faz aqui dentro de uma igreja, você não vai fazer lá fora Você não vai fazer lá fora Começa a invocar esse Deus Começa a invocar esse Deus que é maravilhoso Começa, começa Santo Espírito de Deus Vem, Pai, vem em nome de Jesus Sua liberdade Deus, Pai, vem em nome de Jesus Vamos pra sempre brilhará Vem, Pai, vem em nome de Jesus Amém, Pai, vem em nome de Jesus Amém, Pai, vem em nome de Jesus Amém, Pai, vem em nome de Jesus Aquele que é eterno Aquele que não tem nem princípio, nem fim Aquele que é Senhor sobre os senhores Hoje Ele está olhando pra você E hoje Ele quer falar no seu coração Hoje Ele quer falar contigo Não é a pessoa que está do seu lado Você não veio aqui por um acaso Mas o Deus que deu a palavra Pra no princípio todas as coisas surgirem Quer falar hoje ao seu coração Você acredita nisso? Você crê nisso? Posso ouvir um amém? Glória a Deus Quero te convidar a cantar mais uma vez Que Ele é eterno Ele está nesse lugar A palavra de Deus vai dizer Buscai-me eis e me achareis Quando me buscades de todo o vosso coração E nesse momento tem que ser com o coração Quero que você levante suas mãos pra cima Em sinal de rendição E a presença do Deus que é vivo virá Quero que você comece a convidá-lo Comece a chamá-lo O Senhor fala comigo O Senhor se revela a mim O Senhor vem desse lugar O Senhor vem desse lugar O Senhor vem desse lugar Ele virá E Ele virá Ele virá E Deus eterno Tua luz pra sempre brilhará Ele adora E compara Deus sempre final E o clamor do meu ser É contigo estar E o fundo da alma Irei E Deus eterno E Deus eterno Tua luz pra sempre brilhará Tua glória Incomparável Sem final E o clamor do meu ser É contigo estar E o fundo da alma Ainda E o clamor do meu ser E o clamor do meu ser Amor Senhor Jesus Nessa noite Pai Nós queremos entrar Diante da Tua presença Nós queremos Deus que o Senhor está aqui nesse lugar E nós queremos te convidar meu Deus em nome de Jesus Para que a tua presença seja real aqui Pai Nós queremos convidar o Senhor para falar conosco E que hoje Deus o rio da presença do Senhor Invada esse lugar Deus Que o rio da presença do Senhor lave os pecados Que o rio da presença do Senhor se manifeste aqui Deus Abre os nossos ouvidos Senhor Para ouvirmos a tua palavra Pai Essa é a nossa oração Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Amém Você pode sentar no seu lugar Vamos ouvir hoje A palavra do Senhor Isso aí Quantos aqui estão animados hoje? Nossa, essa animação me deixou quase emocionado Vamos lá, quem aqui está animado hoje? Teve um irmão que berrou ali que quase morreu Não, não está animado cara Tá bom Irmãos É um prazer estar de novo com vocês aqui hoje Semana passada eu pude estar pregando aqui de novo E hoje eu quero estar trazendo uma mensagem para vocês Um pouco diferente do que foi a da semana passada Na semana passada a gente tratou para quem não estava aqui sobre a presença de Deus E como a gente deve tratar a presença de Deus com reverência Mas hoje eu quero falar um pouco sobre o que nós ganhamos na presença de Deus Sobre o que acontece quando essa presença se manifesta e envolve a gente E por que nós devemos buscar mais dela Por que nós devemos buscar mais da presença desse Deus Só que antes de compartilhar a mensagem de vocês Enquanto eu estava vendo o louvor aqui A gente estava podendo adorar junto Deus colocou algo no meu coração Os adolescentes são muito intensos A gente quando, a gente é novo E eu falo por mim, a gente é muito intenso Os nossos sentimentos são muito intensos E as vezes a gente pega, a gente entra numa paixão A gente fala que a gente vai mudar de vida E a gente começa a vir sexta-feira na igreja E as coisas começam a acontecer e tal Só que como a gente é muito intenso As vezes por qualquer coisa a gente muda A gente abandona E as vezes dói o meu coração Porque por vezes nós temos visto Uma juventude que abandona Jesus por muito pouco E eu quero convidar vocês essa noite Antes de pregar totalmente diferente com o que eu vou pregar aqui Mas não abandonem Jesus por nada Jesus quer estar dentro da vida de vocês Ele quer controlar a vida de vocês Não o abandonem por nada Não o abandonem por nada Amém? Vocês concordam comigo? Vocês estão comigo? Então beleza, vamos lá Quero convidar você nessa noite para abrir A palavra de Deus No livro do profeta Ezequiel Livro do profeta Ezequiel Capítulo 47 No final do livro de Ezequiel Ezequiel 47 Antes de eu começar a pregar Tem alguns avisos só para eu dar Irmão Não deixe de quando acabar o culto Você passar ali na cantina depois A gente está servindo um monte de salgado Um monte de coisa Você vai abençoar o ministério Então passa lá Come alguma coisa, tá bom? Chama a galera da tua célula Se... Quem aí está visitando a gente Que foi ali ganhar um presentinho Deixa eu ver Levanta a mão aí rapidão Ó, tem uma galera que está visitando Ó, o Luiz está visitando a gente também Cara, muito bem-vindo querido Né? Gente Essa galera que levantou a mão Você vai pagar uma coxinha para ele hoje Tá bom? Não sei se tem coxinha Tá? Mas você vai pagar um salgado Alguma coisa que tenha lá Você vai pagar para ele, tá bom? Quantos concordam com isso? Dá uma glória a Deus aí Ó, o Luiz vai pagar cinco coxinhas Cinco coxinhas Eu sei que é visitante Esse menino Esse menino aqui no final Você pode vir procurar ele aqui na frente Tá bom? Tá bom Gente Eu vou fazer a leitura do texto então Depois disso O homem fez meia volta O homem me fez voltar A entrada do templo E eis que saiam Águas de baixo Do limiar do templo Para o oriente Porque a face da casa Estava para o oriente E as águas vinham de baixo Do lado direito da casa Do sul do altar Ele me levou pela porta norte E me fez dar Uma volta por fora Até a porta exterior Que olha para o oriente E eis que as águas E eis que corriam águas Ao lado direito Saiu aquele homem Para o oriente Tendo na mão Um cordel de medir Mediu mil côvados E me fez passar Pelas águas As águas Me davam Pelos tornozelos Mediu mais mil E me fez passar Pelas águas As águas Me davam Pelos joelhos Mediu mais mil E me fez passar Pelas águas As águas Me davam Nos lombos Mediu ainda Outros mil E era Um rio Que eu não Podia atravessar Porque as águas Tinham crescido As águas Que se deviam Passar a nado Rio pelo qual Não se podia Passar E me disse Viste isso Filho do homem Então me levou E me tornou A trazer a margem Do rio Tendo eu Voltado Eis que a margem Do rio Havia grande Abundância De árvores De um lado E de outro Então me disse Estas águas Saem Para a região Oriental E descem A campina E entram No mar morto Cujas águas Ficarão Saudáveis Toda criatura Vivente Que vive Em enxames Viverá Por onde quer Que passe Esse rio E haverá Muitíssimo Peixe E aonde Chegarem Estas águas Tornarão Saudáveis As do mar E tudo Viverá Porque aonde Quer que passe Este rio Junto a ele Se acharão Pescadores Desde Engede Até Em Eglaim Haverá Lugar Para se estender Em redes E o seu Peixe Segundo As suas Espécies Será como O peixe Do mar Grande Em multidão Excessiva Mas os seus Charcos E os seus Pântanos Não serão Feitos Saudáveis Serão Deixados Para o sal Junto ao rio As ribanceiras De um lado E de outro Nascerá Toda sorte De árvores Que dá fruto Para se comer E não Fenecerá A sua folha Nem faltará O seu fruto Nos seus meses Produzirá Novos frutos Porque as suas Águas Saem Do santuário O seu fruto Servirá De alimento E a sua Folha De remédio Senhor Essa é a nossa Palavra Pai E eu hoje Deus Eu não sou capaz E nem digno De pregá-la Senhor Mas eu oro A ti Santo Que o rio Que corre Do teu trono Seja despejado Hoje Sobre esse lugar Pai Que o rio Que corre Do teu trono Possa nos encher Da tua presença E do teu amor Meu Jesus Usa a minha vida Pai Em nome de Jesus Amém A passagem Que nós acabamos De ler É uma visão O profeta Ezequiel Teve essa visão Quando ele ainda Estava No período Do exílio O exílio Foi um tempo Em que o povo De Israel Foi preso E foi feito escravo No país Na região No império Babilônico O povo Estava carente Da presença De Deus A presença De Deus Era escassa Porque o Senhor Não estava mais No meio deles Porque naquela época O Senhor Só se manifestava Dentro Do templo Somente dentro Do templo Do Senhor Que havia A manifestação Dele Porém Quando o império Da Babilônia Invade A cidade De Jerusalém Eles raptam Aquele povo E destroem Pedra Por pedra Daquele templo O povo de Israel Estava carente Da presença Do Senhor Porém Naquela época Ezequiel Teve uma visão Linda Nessa visão Ezequiel Enxergava O trono De Deus E do trono De Deus Fluia Águas Vivas Meu Deus Pedro O que quer dizer Águas Vivas Como assim Águas Vivas Não Não é Aquele bicho Que você É queimado Na praia Tá bom Águas Vivas É um sinal De vida É um sinal De presença De Deus É um sinal Do Espírito Do Senhor Sendo derramado Esse texto Ele é uma profecia Primeiro De que o povo De Israel Ia ser cheio Da presença De Deus Novamente E eles iam Poder provar Da presença De Deus Muito além Do que somente No templo Do Senhor Mas eu quero dizer Pra você Nessa noite Que esse texto Também é uma profecia E uma lição Para a sua vida E por isso Hoje eu quero Que você preste Muita atenção Porque eu vim aqui Para te dizer Nessa noite Que a presença De Deus Hoje Quer inundar Sua vida O Espírito Do Senhor Hoje quer Encher o seu coração Ele quer derramar Todas as coisas Que tem sobre ele Sobre você E por isso Eu quero agora Que você se imagine Comigo nessa cena Que você comece A imaginar Aquilo que Ezequiel viu Você está aqui No templo E de repente Aqui pra você Você que está aqui Sentado no seu lugar Os céus se abrem E no momento Que os céus se abrem Você começa a ver A glória de Deus E de repente Quando os céus Estão abertos Um fio de água Começa a correr Apenas um fio de água Um pouco de água Começa a correr Mas aquela água Vai aumentando Ela vai aumentando E ela vai aumentando E aquele fio Já começa A ser Uma leve Correnteza De água Passando pelos seus pés Essa água Vai inundando Esse lugar Ela já passa Do seu tornozelo E ela vai enchendo Ela vai enchendo Ela vai enchendo Você vai sentindo Aquele gelado Da água Ela vem subindo Ela já está Nos seus joelhos Quando a água Já está Nos seus joelhos Já fica Um pouco mais difícil De andar Já fica um pouco Mais difícil De caminhar Aquela água Te segura Aquela água Vai aumentando Ela chega Na altura Dos seus ombros Já fica Mais difícil Andar Você tem que começar A dar remadas Você tem que começar A dar remadas Mas essa água Vai subindo Ela vai subindo Ela vai subindo Até a medida Em que você se vê Completamente Mergulhado No rio do Senhor Meu irmão Hoje eu vim aqui Para te convidar Para você provar Das águas Mais profundas Eu vim aqui Para te dizer Hoje Que a presença De Deus É real Ele quer se manifestar Na sua vida Ele quer hoje Inundar o seu coração E a primeira pergunta Que eu faço Nessa pregação É Aonde as águas Do Senhor Batem em sua vida E eu acho interessante Porque Quando nós estamos Completamente submersos Nas águas Nós não temos pé Nós dependemos Totalmente De nós podermos Boiar sobre ela Nós dependemos Totalmente De estar Totalmente submersos Nela E hoje eu quero Que a gente possa Sair daqui Assim Submersos Na presença Do Deus vivo Submersos Na presença Do Senhor Que é real Submersos Na presença Do Senhor Que é Deus A intenção Com a palavra De hoje É que o Espírito Do Senhor Venha nos convencer O quão necessitados Nós somos Da presença E do derramar Dele Meu irmão Eu vim aqui Para te dizer Hoje Você precisa De um derramar Mais profundo Da presença De Deus Nós precisamos De um derramar Mais profundo Da presença De Deus E hoje O que eu quero Falar com vocês É sobre O que acontece Quando nós provamos Esse derramar O que acontece Quando nós Nos submergimos Nessa água E o que essa água O que essa presença De Deus Tem a dizer Para nós Para você Para a sua vida Hoje A primeira coisa Que esse texto Me mostra Que significa Esse derramar Da presença De Deus É o avivamento Para o coração Sem vida É o avivamento Para o coração Sem vida Se você for estudar Esse texto No versículo 1 e 2 Você vai ver Que o lugar Que estava sendo Inundado Era o templo E mais precisamente Onde Deus Coloca o profeta Ezequiel Ali naquele lugar Era no lugar Onde havia Uma grande Piscina Da água Havia uma piscina Dentro do templo Pensa que maravilha Essa piscina Era usada Para os sacerdotes Que iam entrar Na presença De Deus Pudessem fazer Os seus rituais Para que aqueles Sacerdotes Pudessem Se purificar Para que eles Pudessem Chegar perto Da presença De Deus Limpos Só que sabe O que eu acho Muito interessante É que no momento Em que As águas Correm Da presença De Deus O que significa Só aquela Piscininha Ali O que significa Só aquela Liturgia Aquele rito O que significa Aquilo Se lavar Com água Era apenas Algo simbólico Era apenas Algo simbólico De que como nós Vimos na semana Passada Eles estariam Entrando com reverência Diante de Deus Porém só aquela Liturgia Só aquele Rito Feito Sem coração Não adiantava Nada E sabe Meus irmãos Por muitas Vezes Nós cremos Em Deus Nós acreditamos Dele Nós até Estamos aqui Dentro da igreja Frequentando uma Célula Vindo uma Coisa ou outra A gente vem Num culto A gente ouve Uma palavra A gente vem Aqui na frente No apelo Nós somos Cheios de ritos Só que a grande Questão Que esse texto Mostra É que sem O derramado Espírito Sem a presença De Deus Em meio As coisas Que nós Fazemos Para Deus Elas Não servem Para nada É um rito Vazio O levantar De uma mão No louvor Sem a presença De Deus E sem você Se permitindo Ser inundado Pela glória De Deus É a mesma Coisa Que nada Abrir a Bíblia Dentro da sua Casa Clamando Por uma Resposta Sem um coração Voltado Para o derramar Na presença De Deus É a mesma Coisa Que nada É religião Sem vida É um rito Que é apenas Um símbolo Mas não serve Para nada Quantas vezes Nós nos apresentamos Diante de Deus Nós até Caminhamos Uma vida Direita Porém Muito distantes De termos O coração Aonde Realmente Ele deveria Estar Hoje o rio Do Senhor Quer passar Sobre a vida De vocês E Ele Quer inundar O seu coração E sabe Tantas vezes A gente fica Tentando buscar A Deus De tantas formas A gente fica Tentando Achar Encontrar Ele De tantas Formas Sendo Que só Está diante Da presença Dele Que é o necessário Sinceridade No coração Se permitir Ser inundado Se permitir Ser levado Pela correnteza Da presença De Deus Eu acho Muito interessante Às vezes Porque nós Começamos Por vezes A buscar As respostas De Deus As bênçãos De Deus As coisas De Deus A palavra De Deus A mão De Deus O favor De Deus O perdão De Deus E tudo Que nós Não buscamos É o Senhor A palavra De Deus Vai dizer Que haverá O dia Em que o Fogo Consumidor Do Senhor Provará Todo o coração E no momento Em que esse Fogo Passar Toda a obra Por mais que ela Tenha sido feita Para o Senhor Mas sem estar Com o coração Voltado Cheio da presença Dele Vai ser incinerada Cada cântico Cada palavra Cada oração Cada discipulado Cada devocional Tudo Se não foi feito Cheio da presença De Deus Buscando ser carregado Pelas correntezas Do Espírito Não valerá De nada E as vezes A gente fica achando Que esses ritos Vão nos salvar E eu acho interessante Fica olhando Para a humanidade Quantos ritos Quantas pessoas Desesperadas Por perdão Quantas pessoas Desesperadas Por aceitação Isso não é Só dentro Do cristianismo As pessoas Precisam ser aceitas Você vê isso Numa festa Que você vai O irmão Que deixa A mãe chorando Lá em casa Orando pela vida dele E entra numa festa E faz tudo aquilo Que ele bem entende Buscando ser aceito Pelos outros Buscando achar Alguma coisa Para o completar Ou aquela família Mística Cheia De vários sentimentos De várias questões E começa A orar Para o um E orar Para o outro E orar Para aquilo E orar Para sei lá O que E invoca O espírito Daqui E faz Um trabalho De lá Meu irmão Não adianta Nada Símbolos Vazios Coisas vazias E as vezes Você não precisa Ir para longe Para outra religião A gente vive isso Dentro do cristianismo Vazio A gente buscando Alguma coisa De Deus Sem encontrá-lo Sem estar Sem estar Na presença Dele Sem nós Sermos Encharcados Por ele Pelo rio Do senhor Isso é muito Triste Queridos Isso é muito Triste A palavra De Deus Vai contar Uma história Muito interessante No livro De Atos Haviam sete Irmãos Que viram O apóstolo Paulo Expulsar Por várias Vezes Vários Demônios Eles Viam o apóstolo Paulo Indo nos lugares E quando ele Falava Na autoridade Do nome De Jesus Você está Expulso Vai-te Embora Demônio Na hora Os demônios Ouviam E saiam Aqueles homens Impressionados Falam Olha Esse homem É poderoso E ele ainda Fala o nome Desse Jesus Aí E eu achei Muito interessante Essa história Porque eles vão Expulsando uns demônios Por aí E eles falavam Que nem Paulo Faz Em nome de Jesus Sai agora Demônio Até a hora Que eles vão Expulsar O demônio De um homem Possesso Aquele demônio Ora Nos olhos Daqueles irmãos E fala assim Paulo Eu conheço Jesus Também Agora você Eu não sei Quem é Sabe irmãos Às vezes Nós somos Cheios Das estratégias Nós levantamos A mão Num culto A gente vai Numa célula A gente até Segue tudo Direitinho Não fazemos Tanta besteira Assim Levamos Uma vida Direitinho Porém Existem Irmãos Aqui Hoje Que estão Na mesma Situação Que os Sete Filhos De Sem vida Sem coração Buscando A Jesus Sem temor No coração Sem o coração Quebrantado E eu acho Muito interessante Uma vez Eu escutei Uma história Havia um Jumentinho E o Jumentinho Ele tinha ali Junto com ele A mãe Jumenta E esse Jumentinho Ele ia Todo dia Para a cidade Trabalhar Ele ia Trabalhar Só que O problema É que os Homens Maltratavam Muito O coitado Do jumentinho E o Jumentinho Ele ia Ele apanhava 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 Voltava Para casa Muito triste Isso era Todos os Dias Porém Chegou Um dia Em que O jumentinho Entrou na Cidade E um Homem Diferente Montou Nele E naquele Momento Aquele Jumentinho Entra Com aquele Homem Montado Nele Ele entra Naquela Cidade E as Pessoas Começam A esticar As capas No chão Para aquele Jumento Passar Começam A ovacioná-lo Adorá-lo Aquele Jumento Se enche De alegria E ele Vai Correndo Para a Mãe Jumenta Ele Chega Para a Mãe Jumenta Ele Fala Mãe Você Não Está Entendendo O que Aconteceu Mãe Todo Alegre No outro Dia Aquele Jumento Vai Para a Cidade Novamente Achando Que ia Acontecer A mesma Coisa Porém Os homens O pegam O enchem De carga E novamente Começam Açoitá-lo 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 E ele Volta Para casa Muito Triste É E aí Então Que a Mãe Entende Que o Homem Que havia Montado Naquele Jumentinho Era Jesus A Mãe Olha Para o Filho Jumento E Fala Assim Meu Filho Você Tem Que Entender Uma Coisa Você Sem Jesus É Só Um Jumentinho Meu Irmão Você Pode Ter Tudo Que Você Pensa Que Tem Você Pode Achar Que Você É A Pessoa Mais Crente Que Está Aqui Nesse Lugar E Que Você É Uma Pessoa Irrepreensível Você Pode Achar Que Você Não Precisa Desse Jesus Que Eu Estou Falando Aqui E Sabe Você Não O Conhece Mas Meu Irmão Eu Vim Aqui Para Te Dizer Que Você Sem Jesus É Só Um Jumentinho Você Sem Jesus É Só Um Jumentinho É Uma Incoerência Nós Buscarmos A Deus Sem Nós Estarmos Com Deus É Uma Incoerência Nós Servirmos A Deus Sem Nós Estarmos Com Deus No Livro De Apocalipse Capítulo 2 Do Versículo 1 A 17 Jesus Vai Repreender A Igreja De Éfeso Aquela Igreja Fazia Tudo Certinho Eles Andavam Em Santidade Eles Tinham Culto Todo Domingo Eles Faziam Tudo Certinho Porém Jesus Vai Olhar Para Aquela Igreja E Dizer Eu Tenho Uma Coisa Contra Vocês Vocês Se Afastaram Do Primeiro Amor Eu Quero Que Você Se Lembre De Quem É Jesus Para Você E Dos Momentos Em Que Você Buscava A Presença Dele Com Com Tanto Amor Com Tanto Carinho Com Tanta Paixão Meu Irmão O Senhor Te Quer De Novo O Senhor Te Quer Nos Braços Dele O Senhor Te Quer Perto Dele Abra O Seu Coração Para A Presença De Deus Abra O Seu Coração Para A Presença De Deus E Eu Acho Muito Interessante Que Depois De Passar Dessa Parte Do Texto Acontece Justamente Aquilo Que Nós Falamos No Início As Águas Começam A Encher Aquilo Lugar Nos Tornozelos No Joelho Nos Ombros Até Ezequiel Ficar Mergulhado Naquela Água Esse Texto Essa Parte É Muito Difícil De Interpretar A Gente Não Sabe Dizer Direito O Que Quer Dizer O Tornozelo O Joelho Se Tem Um Sentido Específico Para Isso A Gente Não Sabe Mas Agora Existe Algo Muito Claro Nesse Texto Existe Um Lugar Mais Profundo Existe Um Lugar Mais Profundo Que Hoje O Senhor Está Te Chamando Para Ir Existem Águas Mais Profundas Da Presença De Deus Que Hoje Ele Quer Que Você Se Mergulhe Existem Bençãos Maiores Que Você Ainda Não Provou Existem Coisas Que Os Seus Olhos Ainda Não Viram E Hoje O Senhor Está Te Convidando Para Ele Abrir Os Teus Olhos Rasgar O Seu Coração Porque Ele Te Levará Para Águas Mais Profundas Existe Existe Um Pecado Muito Triste Entre Nós Que É O Pecado Do Contentamento Quando Nós Estamos Contentes Com Aquilo Que Temos A Grande Questão É Que Nós Não Podemos Nos Contentar Irmãos Nós Temos Que Olhar Para O Senhor E Anciar Mais Pai Eu Quero Mais De Ti Derrama Mais Do Senhor Faz Mais Me Leva Mais Profundo Senhor Nós Não Podemos Nos Contentar Existe Algo Além Que Você Ainda Não Provou Não Endureça O Seu Coração Deus Está Querendo Te Dar Uma Nova Perspectiva De Vida Uma Vida Que Caminha No Espírito Uma Vida Que Se Caminha Por Fé Uma Vida Cheia De Unção Uma Vida Com Ousadia Uma Vida Em que Você Vai Ser Um Ministro Da Palavra De Deus E Aonde Quer Que Você Foi Em nome Dele Ali Haverá Transformação Existem Lugares Mais Profundos Existem Águas Mais Profundas E eu Não sei Quanto A você Mas eu Não quero Que as Águas Parem No meu Tornozelo Eu Não quero Que as Águas Parem No meu Joelho Eu Não quero Que as Águas Parem No meu Ombro Mas eu Quero Que as Águas Me Inundem Eu Quero Que Elas Me Inundem Eu Quero Ser Tomado Eu Quero Mais Da Presença De Deus Deus Tem Mais Para Minha Vida E Hoje Ele Está Te Convidando Para ir As Águas Mais Profundas Da Fé Também Você Precisa Buscá-lo Hoje Ele Está Te Chamando E Quem Sabe Você Chegou Aqui Hoje E Não Entende Ainda Quem É Esse Jesus Que Eu Estou Falando Ele Te Conhece Desde A Fundação Dos Tempos Ele Escolheu A Tua Vida Ele Te Chamou Ele Te Separou Ele Te Ungiu Ele Tem Um Propósito Para Você Ele Conhece O Teu Pecado Ele Te Chama Para Se Arrepender Ele Quer Que Você Prove De Águas Mais Profundas Existem Coisas Que Deus Quer Fazer Na Sua Vida Irmão Mas Para Isso Você Tem Que Desapegar Na Margem E Às Vezes Na Margem A Gente Vai Ter Que Deixar Coisas Doloridas Quantas Vezes Deus Já Me Pediu Para Fazer Entregas Entregas De Coisas Situações Pessoas Que Me Afastavam Das Águas Mais Profundas E Às Vezes Por Querer Estar Tão Perto De Tudo Isso Eu Me Apegava À Margem Eu Tinha Tanta Sede Tanta Sede Até o Dia Que Eu Descobri O Que Significa Viver Em Águas Mais Profundas E Sabe Irmãos Eu Não Sou Perfeito Nisso E a Pregação De Hoje Eu Quero Que Vocês Saibam Que Primeiro Eu Estou Pregando Para Mim Ontem O Lelo Me Ligou De Noite Para Eu Pregar Aqui Que Dor No Coração Que As Águas Estavam Tão Rasas Estavam Tão Rasas Mas Hoje Irmão Preparando Essa Mensagem Eu Entendi Que Existem Águas Mais Profundas E Hoje Eu Quero Ir Para Lá Se Você Quiser Estou Te Convidando Vem Junto Comigo O Senhor Tem Coisas Lindas Para Fazer Na Sua Vida Nunca Me Esqueço Quando Eu Estava Sentado Aí No Mesmo Lugar De Vocês Um Adolescente Passando Por Várias Coisas Na Vida Tinha Sofrido Um Monte Já Várias Situações Em Casa Dolorosas Machucado Talvez Eu Fosse A Pessoa Mais Insegura Que Eu Já Conheci Só Que Eu Nunca Me Esqueço De Quando O Senhor Me Chamou E Ele Me Convidou Para Largar Tanta Coisa Na Margem E Caminhar Onde As Águas São Mais Profundas E Eu Nunca Me Esqueço O Culto Do Meu Chamado Quando Eu Fui Para Aquele Apelo E Eu Me Ajoelhei Lá Na Frente Naquele Momento Veio Uma Cena Nos Meus Olhos E Eu Andava Primeiro Por Um Caminho Que Eu Tinha Muitas Coisas Eu Tinha Pessoas Dinheiro Contatos Uma Vida Tranquila Tudo Em paz Só Que De Repente Eu Voltava Para O Começo Do Caminho E Começava Andar Em Outro Nesse Caminho Estava Com As Roupas Mais Simples Eu Estava Cansado Tinha Suas Dores E Suas Batalhas Tiveram Muitas Entregas Nesse Caminho Porém Quando Eu Andava Naquele Caminho Uma Presença Sobrenatural Me Envolvia E Cheio Cheio Daquela Presença Uma Autoridade Que Não Vinha De Mim Porque Naquele Momento A Fraqueza Que Eu Tinha Era Perfeiçoada Pela Força Dele Me Tomava E Algo Sobrenatural Começava Acontecer Multidões Começavam A se A juntar As Pessoas Gritando Eu Quero Jesus Eu Quero Jesus Eu Quero Jesus E Eu Quero Uma Pessoa Que Tinha Tanta Dificuldade Cancei Duas Vezes Eu Disse Senhor Eu Quero Ir Aonde As Águas São Mais Profundas Eu Quero Ir Aonde As Águas São Mais Profundas Existem Coisas Novas Que O Senhor Quer Te Fazer Viver Abre Os Seus Olhos Não Seja Como O Povo De Israel Que Não Ouviu A Voz Do Senhor Caminhe Para Onde As Águas São Mais Profundas Permita A correnteza Te levar Permita A correnteza Tomar Conta De Você Existe Um Lugar Onde As Águas São Mais Profundas Vem Junto Comigo Irmão Vem Junto Comigo Irmão Eu Acredito Eu Gosto Quando Pastor Michel Fala Que No céu Vão Existir Como Se Fossem Prateleiras Nessas Prateleiras Estão Os Depósitos Daquilo Que Deus Permite Você Viver Aqui Nessa Terra Coisas Lindas Da Presença Dele Só Que Sabe Queridos Quantos De Nós Aqui Vamos Chegar No Céu E As Prateleiras Vão Estar Cheias Porque A Gente Não Viveu Nada Daquilo Que Deus Tinha Para A Gente Viver Aqui Na Terra Eu Quero Chegar Diante Da Presença De Deus E Ver As Minhas Prateleiras Vazias Eu Quero Vê-las Vazias Eu Quero Ter Provado Tudo Que Ele Queria Para mim Derrame O Seu Coração Diante Do Senhor Existe Algo Mais Profundo Para Você Provar Uma Unção Do Espírito Algo Lindo A Palavra De Deus Vai Dizer Ora Aquele Que É Poderoso Para Fazer Infinitamente Mais Do Quanto Pedimos Ou Pensamos Segundo O Poder Que Opera Em Nós A Esse Seja A Glória Na Igreja Em Cristo Jesus Por Todas As Gerações Do Século Dos Séculos Existem Águas Mais Profundas Existem Águas Mais Profundas A Outra Coisa Que Esse Texto Me Mostra É Que Aonde As Águas Tocam A Morte Se Transforma Em Vida Essa Parte Desse Texto Me Emociona Palavra De Deus Vai Dizer Que Depois Que Ezequiel Sai Daquele Lago Ele Olha Para Onde Aquele Rio Passou E Ele Vê Em Meio A Uma Região Desética Que Nem A Jerusalém Árvores Brotando Dando Muitos Frutos Aquele Rio Corre E Ele Chega Até Um Lugar Na Terra De Israel Que Se Chama Mar Morto Esse Mar É O Mar Que A Geologia Afirma Que É O Mar Que Mais Tem Sal No Mundo E Por Conta De Tanto Sal Que Esse Mar Tem Não Existe Vida Naquele Mar Por Isso Que Ele Se Chama Mar Morto Só Que A Palavra De Deus Vai Dizer Que Quando O Rio Do Senhor Toca Aquele Mar Aquelas Águas Tão Salgadas Amargas Sem Vida Logo Começam A Produzir Vida E Cardumes E Mais Cardumes De Peixes Começam A Habitar Nela De Repente Os Pescadores Vêm Porque Aquele Mar É Um Lugar De Abundância E O Mar Que Antes Se Chamava Morto Agora É Sinônimo De Vida Meu Irmão Quem Sabe Hoje Você Chegou Aqui E Você É Uma Fonte De Água Morta O Seu Coração É Como Mar Morto Quem Sabe Você Chegou Aqui Você Está Igual Zinho Esse Mar Sem Gosto Sem Vida Pessoas Que Chegaram Aqui Entraram Sem Esperança Pessoas Que Chegaram Aqui Entraram E Por Onde Passam Se Sentem Como Uma Decepção Quem Sabe Você Chegou Aqui Hoje E Você É Uma Pessoa Que Tem Machucado Pessoas Inclusive Dentro Da Sua Casa E Você Tem Sido Uma Fonte De Desesperança Quem Sabe Você Chegou Aqui Hoje E Você É Uma Pessoa Que Teve Seu Coração Tremendamente Machucado Uma Pessoa Que Teve Seu Coração Arrebentado Rasgado Dilacerado Por Palavras Atitudes Abandonos Circunstâncias Doenças Eu Não Sei O Que Se Passa Na Sua História Eu Não Sei As Palavras Que Você Ouviu Eu Não Sei Os Pecados Que Você Tem E Comete Eu Eu Sei O Quão Afastado Você Está De Deus Mas Eu Vim Aqui Para Te Dizer Que Aonde Quer Que O Rio Da Vida Flui Aquilo Que Estava Morto Produz Vida Aonde Quer Que O Rio Da Vida Flui Aquilo Que Estava Morto Produz Vida Eu Vim Aqui Hoje Para Te Convidar A provar Desse Derramar Para Que Quando Essa Água Passar Pelo Seu Coração Você Saia Daqui Renovado E Você Saia Com Seu Coração Como Uma Fonte De Esperança E Deixe De Ser Uma Fonte De Amargura Uma Fonte De Dor Uma Fonte De Tristeza Uma Fonte De Desânimo E Sabe Irmãos O que Acontece Quando Nós Somos Uma Fonte De Esperança Aonde Quer Que Esse Rio Toca A Vida E Ao Invés De Ser Aquela Pessoa Sem Esperança Ao Invés De Ser Aquela Pessoa Insignificante Que Você Se Acha Ao Invés De Ser Aquela Pessoa Cheia De Pecados Que Faz A Sua Família Chorar Que Carrega Culpas Dentro Do Coração Que Te Açoitam Dia E Noite Você Vai Sair Daqui Hoje Sendo Uma Fonte De Esperança E Você Cheio Do Espírito De Deus Completamente Mergulhado Nele Aonde Você Tocar Vai Haver Vida Aonde Você Tocar Vai Haver Vida E O Cristianismo Está Cheio De Histórias Como Essa Eu Nunca Me Esqueço De Uma Vivalista Chamada George Miller Esse Homem Entendeu Que Ele Devia Começar A Mergulhar Em Águas Mais Profundas E Ele Buscava Ele Buscava Ele Buscava Um Dia Ele Entra Na Fábrica Que Ele Ia Trabalhar Um Grupo De Mulheres Começam A Fazer Algumas Brincadeiras De Mal Gosto Com Ele Aquele Homem Cheio Do Espírito Santo Olha Nos Olhos Daquela Mulher De Repente Aquela Mulher Começa A Chorar Ela Começa A Chorar E As Outras Mulheres Tentam Entender O Que Está Acontecendo E Quando Elas Olhavam Para George Miller Todas Começavam A Chorar E Começou A Hiver Uma Comoção Naquele Lugar Elas Começaram A Confessar Pecados Começavam A Falar De Suas Tristezas Começavam A Falar De Suas Dores George Miller Subiu Em cima De Um Banquinho Pregou O Evangelho E Houve Conversão Jesus Está Te Convidando Nessa Noite Para Ser Uma Fonte De Águas Vivas Espurjam Grande Pregador Entendeu O que Era Andar Em Águas Mais Profundas E Mesmo Ele Com A Sua Mulher Enferma Em Casa Ele Pastoreando Uma Igreja Tão Grande Todos Os Dias Subia Para Pregar Declarando Eu Acredito No Espírito Santo Eu Acredito No Espírito Santo Eu Acredito No Espírito Santo John Patton Decide Ser Missionário Em Meus Canibais Mesmo Depois De Três Outros Missionários Terem Indo Antes Dele As Pessoas Não Entendem Por que Ele Quer Ir Sendo Que Aqueles Três Outros Missionários Já Tinham Morrido Aquele Homem Olham Para Aquelas Pessoas Duvidosas E Fala Quando Eu Morrer Os Vemes Vão Me Comer No Meu Túmulo Quão Gloriosa Será A Minha Vida Se Eu Morrer Pregando O Evangelho Em Meio A Canibais E Talvez A História Que Mais Me Impacta O Olheiro Um Homem Que Fabricava Óleo De De Um Condado Que Um Condado Tomava Conta E Pastoreava Recebe Um Chamado Para Ir Pregar Em Meio A Esquimós Aquele Homem Não Sabia Falar Direito E Tudo Que Ele Pede Para O Pastor Daquele Lugar É Um Par De Sandálios Aquele Homem Não Era Ninguém Quem Sabe Que Nem Você Se Sinta Hoje Excluído Pequeno Nunca Vai Fazer Diferença Na Vida De Ninguém Que Nem Eu Me Sentia Porém Aquele Homem Depois De Apenas Dois Minutos De Oração Se Lança Ele Pega Um Navio Ele Vai Até O Alasca E Hoje 50% Dos Esquimós São Convertidos Ao Nome Do Senhor Jesus E Até Hoje Não Se Melho Naquele Lugar Um Pai De Sandálias Aquele Homem Só Era Cheio Do Espírito Santo Ele Só Era Cheio Do Espírito Santo Meu Irmão Hoje Eu Vim Aqui Para Te Dizer Que Existem Águas Mais Profundas Que Você Ainda Não Conhece E O Senhor Hoje Está Te Convidando Mergulha Mergulha Se Amar O Espírito A Glória Dele Sobre Você E Quem Sabe Hoje Você Chegou Aqui Pela Primeira Segunda Vez Não Conhece Jesus Eu Vim Aqui Para Te Dizer Hoje Você Pode Receber Isso Que Eu Estou Falando Hoje Hoje É Dia De Receber Creia Hoje É Dia De Receber Quem Sabe Hoje Você Está Vendo O Rio Passando Na Sua Frente O Rio Que Cura As Suas Feridas Que Te Enche O Rio Que Te Chama O Rio Que Te Domina O Rio Que Dá Vida O Rio Que Dá Vida A Religiosidade Morta Que Quem Sabe Muitos Aqui Estão Vivendo Religiosidade Morta Se Hoje Você Quer Mergulhar Nesse Rio Se Hoje Só Se O Espírito De Deus Falou Se Coração Se Hoje Esse É o Seu Desejo Junto Comigo Fica De Pé No Seu Lugar Eu Quero Orar Pela Sua Vida Se Hoje Esse É o Seu Desejo Fica De Pé Se Hoje Você Quer Provar Disso Levanta Levanta Não Tenha Medo Se Hoje O Senhor Está Falando Ao Seu Coração Glória a Deus Porque Eu Vou Descer Aqui Também Hoje Eu Sou O Primeiro A Querer Ser Inundado Pela Presença Do Senhor Hoje Eu Sou O Primeiro A Querer Provar Mais Da Abundância Que Há Nessa Presença Glória a Deus Venha Se Você Ainda Está Sentindo Um Incômodo No Seu Coração Venha Se Hoje O Espírito De Deus Ainda Está Falando Com Você E Você Não Levantou Venha 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 No Rio Venha Se Banhar No Rio Glória Deus Hoje O Rio De Cura Vai Passar Sobre Corações Que Chegaram Aqui Machucados Hoje O Rio De Cura Vai Passar Aqui Sobre Corações Que Ouviram Coisas Tão Dolorosas Hoje O Rio Do Senhor Vai Trazer Vida Sobre Aquelas Pessoas Que Estavam Vivendo Somente Uma Religião Morta Somente Um Rito Hoje O Rio Do Senhor Vai Se Derramar Sobre Os Corações Que Entenderam Que Querem Ir Mais Fundo E Que Querem Ser Fonte De Vida Ao Invés De Ser Fonte De Morte E Hoje Nessa Noite Eu Quero Orar Pela Sua Vida Orar Pela Sua Levanta Suas Mãos Levanta Suas Mãos Começa A Ver O Rio Começa A Sentir Ele Passando Dos Seus Tornozelos Ah Ele Vai Passar Pelos Seus Joelhos Ele Está Subindo Dos Seus Lombos Começa A Clamar Pela Presença Do Senhor Levante Sua Voz Declare Que Ele É Santo Ele É Senhor Ele É Digno Ele Está Aqui Levante Sua Voz Comece Exaltar O Nome Dele Ele Virá Ele Virá Senhor Oh Jesus Em nome De Jesus Santo Deus Derrama Do Teu Rio Nesse Lugar Senhor Oh Jesus Em nome De Jesus O Teu Teu Espírito É Bem Vindo Nesse Lugar Senhor O Teu Espírito É Bem Vindo Nesse Lugar Vem Senhor Nos Dá Plenitude No Teu Espírito Pai Levanta Levanta Missionários Nesse Lugar Senhor Levanta Homens Do Senhor E Sobre O Coração Que Está Dolorido Pai Sobre O Coração Que Precisa Do Toque Do Senhor Lava Jesus Derrama O Teu Alívio Senhor Derrama O Teu Alívio Senhor Derrama O Teu Alívio Senhor Que Flua O Rio Nesse Lugar Jesus Oh Jesus Clame Pelo Rio Levante Sua Voz Aleluia Águas Que Colem O Toro Águas Que Curam Senhor Senhor Jesus Eu quero Orar por Essas vidas Que se apresentaram Aqui Pai Em nome De Jesus Para que O Teu Espírito Se derrame Sobre Elas Senhor Deus Em nome De Jesus Deus Que Não seja Só por Hoje Só por Esse Dia Mas que Dia Após Dia Senhor O Rio Do Senhor Seja buscado Por Essas Pessoas Que Dia Após Dia Deus Nós Possamos Viver Mais Da Tua Glória E Da Tua Presença Jesus Derrama Jesus Derrama Do Teu Rio Jesus Oh Jesus Nós Queremos Beber Santo Deus Sacia Nossa Nossa Sede Senhor Aleluia Irmãos Hoje 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 Quero Fazer Um Segundo Convite Nessa Noite Existem Pessoas Hoje Aqui Que Pela Primeira Vez Sentiram As Águas Nesse Rio Meu Irmão Existe Somente Uma Coisa Que Pode Te Levar Para Inferno Uma Coisa Satanás Não Pode Te Levar Para Inferno A Tua Família Não Pode Te Levar Para Inferno Mas O Teu Pecado Pode Te Levar Para Inferno A Palavra De Deus Vai Dizer Que Todos Pecaram E Todos Estão Descontituídos Da Graça De Deus Eu Vim Aqui Para Te Dizer Hoje Irmão Você Precisa De Jesus Você Precisa Desse Rio Eu Podia Aqui Te Dar Vários Argumentos Mas O Argumento Que Eu Vou Te Dar É A Minha Vida Houve Um Dia Que Eu Entendi Que Jesus É Aquele Que É O Salvador Da Minha Vida Ele Mudou A Minha História Ele Me Sarou Ele Me Curou Ele Me Deu Vida Hoje Eu Creio Que Eu Tenho A Vida E Quando Eu Morrer Eu Irei Para Junto Do Sem Mor Perto Do Trono Celestial Dele Onde Está A Fonte Do Rio E Hoje Eu Quero Te Convidar A Crer Existem Pessoas Hoje Aqui Que Nunca Oraram Fazendo Uma Oração Declarando Jesus Eu Creio E Aceito Que O Senhor É O Único Que É Salvador Sobre Minha Vida E Se Hoje Você É Essa Pessoa E Está Sentindo Teu Coração Alguma Coisa Diferente Está Se Sentindo Incomodado Você Quer Isso Você Ouviu Esses Testemunhos Você Quer Viver Essas Coisas Se Hoje Você Quer Você É Essa Pessoa Eu Quero Que Você Levante Sua Mão Bem Alta Eu Só Quero Orar Por Você Você É Essa Pessoa Aleluia Aleluia Você Que Levantou Sua Mão Chega Pertinho De Mim Eu Quero Orar Por Você Chega Pertinho De Mim Aqui Aleluia 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 Chega Pertinho Aqui Você Que Levantou Sua Mão Eu Só Quero Orar Por Vocês Glória Deus Glória Deus Glória Deus Se Tem Mais Alguém Vem Se Tem Mais Alguém Vem Irmão Vocês Que Estão Aqui Na Frente Agora Houve Houve Dia Que Um Deus Que Tinha Todas As Coisas Ele Deu Tudo Que Você Tem Ele É O Senhor Sobre Todas As Riquezas Ele É O Senhor Sobre A Terra É O Senhor Sobre As Nações Ele É Deus Ele Criou O Universo Houve Um Dia Que Ele Se Esvaziou Da Sua Glória Ele Deixou Os Céus Ele Foi Massacrado Ele Foi Açoitado Ele Nos Ensinou Como Viver O Nome Desse Rei Senhor É Jesus E Eu Vim Aqui Para Te Dizer Que Por Amor A Você Por Amor A Você Que Está Aqui Na Frente Hoje Ele Morreu Numa Cruz Porém Ele Está Vivo E Hoje Ele Te Oferece Uma Vida Junto Com Ele Na Cruz Ele Orou Por Você Ele Falou Pai Os Perdoa Eles Não Sabem O Que Fazem E Por Vezes Na Nossa Vida A Gente Não Sabe O Que Faz A Gente Está Vivendo E Agindo A Gente Está Andando Mas Hoje Meu Irmão Eu Vim Aqui Para Te Dizer Se Você Crer Com O Teu Coração E Confessar Com A Tua Boca O Mesmo Jesus Que Morreu Na Cruz E O Mesmo Deus Que Deu A Palavra Da Criação Vai Entrar Dentro Do Seu Coração E Vai Te Restaurar Para Sempre Para Sempre Para Sempre Para Sempre Você Crê Nisso Você Acredita Nisso Hoje Vocês Que Estão Aqui Na Frente Acreditam Nisso Hoje Ele Morreu Por Você Ele Conhece A Sua História Ele Quer Usar Sua Vida Ele Quer Transformar Sua Família Ele Quer Curar Suas Feridas Ele Está Aqui Nesse Lugar Por Isso Hoje Você Que Veio Aqui Na Frente Eu Quero Que Você Repita Essa Oração Comigo Crendo Só Que Você Tem Que Crer Você Tem Que Crer Não Tem Poder Se Você Não Crer Ora Comigo Senhor Jesus Eu Entrego A Minha Vida Diante Do Senhor Eu Acredito Que O Senhor Morreu Por Amor A Minha Vida Senhor Me Perdoa Por Todos Os Meus Pecados Mas Hoje Derramo Teu Rio Derramo Teu Rio Senhor Eu Entrego A Minha Vida Para Viver Para O Senhor Em Nome De Jesus Amém Eu Quero Orar Por Vocês Que Vieram Aqui Senhor Jesus Eu Oro A Ti Agora A Tua Palavra Fala Que Quando As Pessoas Tomam Essa Decisão O Senhor Coloca O Selo Do Teu Espírito Que Demônio Nenhum Que Satanás Que Maldição Nenhuma Que Nada Pode Chegar Perto Da Vida Deles Porque Eles Foram Lavados Pelo Sangue De Jesus Que Foi Derramado Naquela Cruz Por Isso Hoje Eu Clamo Santo Espírito De Deus Sela Essas Pessoas Que Estão Aqui Presentes Eles São Filhos Amados Do Senhor A Menina Dos Teus Olhos Senhor Deus Eles São O Povo Escolhido Por Ti Jesus Que O Teu Espírito Venha E Desse Sobre Cada Um Deles Em Nome De Jesus Amém Amém Pessoal Vocês Que Vieram Aqui Na Frente Eu Quero Convidar Vocês A Receberem Mais Uma Oração Mais Uma Palavra Com Aquela Tia Que Está De Vermelho Ali Ela Quer Falar Com Vocês Rapidinho Nada Constrangedor Vocês Vão Ganhar Um Presentinho Ali Por Isso Se Vieram Aqui Na Frente Tomaram Essa Decisão Vão Ali Agora Recebam Essa Oração Vão Ali Enquanto Isso Nós Aqui Nós Vamos Continuar Aclamando Paz Do Senhor E Você Que Está Sentado No Seu Lugar Eu Quero Te Convidar Se Colocar De Pé Porque Hoje Nesse Lugar A Chuva Do Senhor Vai Descer E Os Rios Vão Nos Inundar A Presença De Deus Vai Vim Aleluia Se Você Não Veio Aqui Na Frente Mas Quer Tomar Essa Decisão Vai Lá Cara Não Tenha Dúvida Vai Lá Vai Churrei Vai Churrei Eu Vejo Eu Vejo Uma Pequena Nuvem Do Tamanho Da Mão De Um Homem Mas Este É O Cidral Que Tua Jura Vai Descer Nós Podemos Ver A Pequena Nuvem Do Tamanho Da Mão De O Homem Mas Este É O Sinal Que Tua Chuva Vai Descer Vai Churrei Vai Churrei Abra Com Forca Do céu Vai Churrei Vai Churrei Abra Churrei E se perdemos Jesus Via E como Jesus glória será Se perdimos Jesus virar Vem tão fome, vem tão grite Vem tão chame por Ele Vai chover, vai chover Vem tão fome, vem tão grite Se nós pedimos, Senhor Se perdimos Você pode levantar sua voz e declarar isso? Ele virá Se perdimos Jesus virar E como Jesus glória será E como Jesus glória será Se perdimos Jesus glória será Vem tão fome, vem tão grite Vem tão chame por Ele Vai chover Vai chover Vai chover E como Jesus glória será E como Jesus glória será E como Jesus glória será Amém Amém Senhor Jesus Senhor Jesus Amém 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 Aonde as águas são mais profundas Que o Senhor derrame da plenitude do teu Espírito, Deus E que hoje nós possamos sair daqui encharcados, Deus Que nós possamos sair daqui cheios da glória Da presença do Senhor, Santo Espírito de Deus És bem-vindo a tomar a nossa vida, Deus Santo em nome de Jesus Que o amor de Deus, o nosso Pai A graça do nosso Senhor Jesus Cristo E as consolações do teu Santo Espírito, Pai Nos acompanhe em toda a igreja do Senhor Por toda a face da terra Em nome de Jesus, Amém Glória a Deus, dá uma salva de palmas pro Senhor aí Deus é bom, vamos encerrar esse culto aí com uma música animada Glória a Deus, Deus abençoe sua vida, vai na paz do Senhor Glória a Deus, Deus abençoe sua vida, vai na paz do Senhor Me seguirá onde eu colocar as minhas mãos Prosperará com a sua entrada e minha saída E de tarde será que sobre mim é uma promessa Prosperarei, transportarei Para a direita, para a esquerda E para o que sozinha Quero ver como você me chama Hoje eu vou ouvir as minhas mãos Prosperarão e pragação Minha vida será sobre mim uma promessa Prosperarei, não cuidarei Os meus felírios fortemente me sentirão Minha casa terá seguro Com o que fizeram por causa dos meus pés Consumirei, sobre mim uma promessa Prosperarei, não cuidarei Para a direita, para a esquerda Minha frente e para trás Para a direita, para a esquerda Minha frente e para trás Tudo o atuou Sou raro e sou atuia Tudo o que eu faço Sou raro e sou atuia Uma noite de bênção O Senhor preparou para mim E em todas as coisas Eu sou mais do que Sou raro e sou atuia Sou atuia Tudo o que eu faço Sou atuia Tudo o que eu faço Com o que fizeram por causa dos meus pés Para a direita, para a esquerda Não tô ouvindo Minha frente e para trás Vamos forte, vamos lá Para a direita, para a esquerda Minha frente e para a esquerda Para a direita, para a esquerda Agora eu tiro o pé Agora eu tiro o pé e o chão Vamos lá Tudo o atuou Sou abençoado Tudo o que eu faço Sou abençoado Gente, só lembrando que tem Na próxima sexta-feira tem vigília, né? 15 reais 15 reais a vigília Porque vai ter lagosta Não, brincadeira 15 reais a vigília Beleza? Deus abençoe Até a semana que vem Desligar o microfone, cara Desligar o microfone, cara Desligar o microfone, cara